Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. O México, com o novo presidente Andrés Manuel López Obrador, que assumiu no dia 1º de dezembro, toma uma direção para a centro-esquerda, enquanto o Brasil toma uma direção para a direita. Por que o México, que tem tanta influência sobre o Caribe, América Central e também América do Sul, hoje opta por um novo caminho, por causa da sua história? Eu diria que, assim como a França, durante o século XVII, XVIII e XIX, teve muita influência sobre a Europa, por meio das suas revoluções, igualmente o México tem muita influência sobre a América Latina, por conta de três grandes revoluções feitas no século XIX e no século XX. Estas revoluções, que têm um caráter popular, fazem com que o povo, em algum determinado momento, volte a falar. E nesse momento o povo do México falou, elegendo López Obrador, que é um homem de centro-esquerda. Como diz Trotsky, todos os grandes movimentos, mesmo derrotados, deixam sempre suas marcas na história. Andrés Manuel López Obrador, hoje no México, é uma marca histórica das revoluções havidas no país. Tanto é que ele se apresenta hoje como a quarta transformação. Qual seria a primeira? A revolução da independência. Qual seria a segunda? A revolução liberal. Qual seria a terceira? A revolução de 1910. E López Obrador, um pouco ousado, se apresenta hoje como a grande mudança. O que é inspirado López Obrador como presidente do México? Bom, ele, no seu discurso, lembrou um axioma indígena. Não mentir, não roubar, não trair. É bom lembrar que ele sempre repete, não lhes vou afalhar. Por quê? Porque López Obrador foi roubado duas vezes em duas eleições passadas e não se deu por vencido. Passou a viver nos povoados, a percorrer os povoados. E durante praticamente 12 anos, ele passou povoado por povoado, explicando ao povo que é possível mudar o país. E, claro, ele vem então agora com uma nova política. O que é a nova política? Diz ele que é a modernidade a partir de baixo. Seria aquilo que, o contrário do que diz Walter Benjamin, a modernidade bárbara de cima e o López Obrador, a modernidade vista de baixo. Quer dizer, aquela que transforma. E ele chega a usar uma palavra importantíssima, que seria a purificação da vida pública do México. Claro, não nos iludamos. Para isso, ele vai ter que enfrentar a classe dominante. E não só a classe dominante mexicana, mas a classe dominante estadunidense. Porque, como ele se apresenta protagonista dos povos originários, que sofrem o racismo, a pobreza, a discriminação, ele terá que, dentro do seu país, enfrentar essa classe. E o que é enfrentar essa classe? Tirar os seus privilégios. Tirar vantagens. Tirar salário dos altos funcionários. E, para isso, ele precisa estar bem preparado. E eu penso que apoio popular não lhe falta. Agora, o apoio popular, dado hoje a ele, com maioria na Câmara, com maioria no Senado, com governadores eleitos pelo seu partido, com prefeitos eleitos pelo seu partido, e com toda a situação favorável a ele, isso se perde quando as reformas populares não acontecem. Penso também que ele vai direcionar a educação do país no sentido do público, tanto é que ele fala em 100 universidades públicas para o ano que vem, e uma coisa importante, exatamente o contrário do que se faz no Brasil hoje. Palavras dele. O governo não ofenderá os professores e não ofenderá as professoras. Isso significa o quê? Vamos valorizar os nossos professores. E a reforma educativa deles será jogada na lata do lixo, porque era uma reforma laboral, trabalhista, para tirar direitos dos trabalhadores. Exatamente o que pretende fazer Jair Bolsonaro no Brasil. Veja, portanto, que o México toma uma direção completamente distinta do Brasil. Isso é muito importante para a América Latina, porque a América Latina vai sofrer bastante influência mexicana. Torno a dizer, o México é tão importante para a América Latina, por suas revoluções, como foi a França na Europa. Por isso, vamos ter aí, com o Brasil, o contraponto. E o contraponto a Jair Bolsonaro, em termos latino-americanos, se chama Andrés Manuel López Obrador. Tanto é verdade que ele está aproveitando os médicos cubanos que nós mandamos embora. Quer dizer, o presidente eleito. O que isso significa? Favorecer o povo mexicano. Por isso, eu penso que temos na disputa hegemônica da América Latina com o Brasil, o México, com grandes possibilidades de avançar, porque é um governo popular, um governo em favor do povo, e que terá o apoio de toda a população mexicana. Arriba, México!